Olha só, estou aqui com o Pedro. Estamos aqui. Esse Pedro, pra quem não sabe, ele é o cara do Edu. É o cara do Edu. Sabe Bilada? O Pedro sabe bem o que é Bilada. Estamos aqui no estande do Black Ops. Cadê? Onde é que tem? Ali, do outro lado. Não, aqui. Não tem. Tá lá na frente, ali. Tá, a gente tá no estande do Black Ops. E a gente vai jogar agora porque não tinha fila. A gente passou, a gente procurou um cara de mídia aqui pra tipo, a gente não quer pegar fila, vamos conversar com o cara. Ninguém atendeu a gente. Hoje tá vazio. Hoje tá tudo vazio ontem. É verdade. O último dia de três. Melhor dia. Tem ninguém. Tá muito tranquilo. Então a gente vai jogar Black Ops, depois eu volto com as nossas opiniões divididas sobre o que vai ser. Vai ser uma merda. A gente vai voar, a gente vai pegar o Wall Glac... Como é o nome? Wall... Wall Walk, Wall Hide, sei lá. Andar na parede e voar. Enfim, vamos ver. Surpreenda Call of Duty, por favor. E aí pessoal, eu e o Pedro, que nós jogamos Black Ops 2, Black Ops 3. O que você achou? Bom pra caralho. Mentira, foi uma merda. Não, pera, decida-se. Foi dos dois. O jogo foi legal, mas é porque o nego ainda não sabe usar as paradas zoadas que tem no jogo. O negócio de pular na parede, dar o teleporte... Que parada zoada. Esse é o ponto. Eles inventaram um negócio legal, que são os especialistas. Então tem uns personagens pra você jogar. Tem uma mina que é uma arqueira, tem um brother com dois facão explosivos que ele bate no chão e mata todo mundo. Mata todo mundo, que vai ser muito divertido. O cara vai voando e mata todo mundo, você não tem chance. Um tiro de choque. Que ódio do tiro de choque. O tiro de choque. Ele dá um tiro de choque e sai pulando pra todo mundo em volta e mata todo mundo. Não, aí você tá andando e tem um amigo seu dançando assim, ragatanga e com raios azuis. Aí chega pra ele e você morre. Nossa, que ódio. Que ódio. Enfim. Tem esse negócio que se chama especialista. São nove classes. Aqui tinham seis disponíveis. Aí tem tipo um arqueiro. Tem um arqueiro explosivo e tal. É tipo uma arma especial do cara. Ele acumula pontos e aperta R1, L1 e usa o bagulho. Legal a ideia. Legal. Se isso não chamasse, por exemplo, um cara... Tem um cara que revive. Tem um cara que revive e um cara que teleporta. Ele teleporta. Ele joga um bagulho aqui. Aí ele vai pra cima. Aí se ele morre, ele teleporta onde ele tava. Ou seja, até a hora que você vai matar o cara aqui e ele deixou uma trap atrás de você, ele vai te matar. Vai dar raiva. É legal? É divertido? É legal e é divertido. Não, foi legal e foi divertido. Foi legal e foi divertido aqui. Porque ele não sabe usar essas paradas ainda. Mas quando vier os garotinhos de 10 anos que vão saber usar essas paradas muito melhor que a gente... Vão ficar o dia inteiro usando essa porra... Vai dar raiva. Vai dar raiva. Então assim, é um puta jogo. Tem um puta potencial, mas vai dar uma raiva tão grande. A gente empatou. Eu joguei bem a primeira e meu time perdeu. Ele jogou bem a segunda e o time dele perdeu. Não faz sentido. É. É que a gente não conseguiu carregar. Isso tudo bem. Isso já tá acostumado no cop. Jogar bem e perder faz parte. Faz parte. O problema vai ser jogar bem, tá jogando bem e o cara dá teleporte atrás de você e te dá um tiro na cabeça. Nossa, o teleporte... E o cara reviver? O cara reviver... Mano... Ai meu cu. Mas enfim, legal. Eu gostei. Gostei da experiência. É que te vejam patrocinar nóis. É isso aí. Partiu. Bom, espero que tenham gostado. Não esquece o joinha favorito. É nóis, moleque. D3, Patife, MSI, Rockets, Pedro, Peru, Los Angeles, Sexo... Onde a gente tá indo? Mustang eu não sei, a gente tá andando reto. Não, a gente tem que encontrar o Edu. Gente, tchau. Foi.